Presidente Horley, técnico Humberto, os atletas todos do Guarani, vocês sabem da minha história, se não sabem, eu tenho uma história muito bonita do Guarani, uma gratidão muito grande. Fico aqui na torcida e quero fazer das palavras do Ricardinho quando ele deu a entrevista, dizendo que tem que ser melhor, tem que ser mais competente, tem que ir para dentro do campo, tem que merecer a vitória e classificar. Esse é o sentido, que vocês estejam mentalmente fortes e que possam traduzir a melhor campanha durante toda a fase de classificação, num grande jogo e merecer vencer. Fico aqui na torcida e desejo aqui felicidades para vocês com o meu abraço. Tchau, tchau.